Os contribuintes vão ter que rever as faturas já validadas no Portal das Finanças. É que muitas empresas não estavam devidamente classificadas pelo Fisco e foram obrigadas a atualizar o Código de Atividade Económica para que as faturas possam ser dedutivas no IRS. O bastonário da Ordem dos Contabilistas contesta e diz que devia ser a autoridade tributária a validar estas faturas de forma automática. Para não perderem os benefícios fiscais angariados ao longo do ano, os contribuintes vão ter que rever e voltar a validar as suas faturas. É que algumas empresas tiveram que alterar o seu Código de Atividade Económica, consoante sejam cabelareiros, saúde, restauração ou educação. E o Fisco quer que sejam agora os contribuintes a verificar se estas faturas estão ou não na categoria correta. O mais grave é a indisponibilidade da autoridade tributária a deixar ao serviço dos contribuintes. Porque podendo ela fazer isto com alguma segurança total e com alguma facilidade, os contribuintes naturalmente é matéria que eles têm dificuldade em lidar. Alguns deles eventualmente até já terão perdido as faturas e que a autoridade tributária pode resolver isto ao alcance de um pequeniníssimo programa de informático. Se as faturas não forem introduzidas na categoria correta, os contribuintes podem não usufruir do devido benefício fiscal. Imagine que comprou manuais escolares num supermercado e essa fatura foi considerada como despesas gerais e não como educação, onde o benefício é maior. Resta saber se o Fisco colocará estas faturas como pendentes ou se terá que ser o contribuinte a rever todas as faturas desde janeiro e a revalidar uma a uma.